mesmos Aqueles são os presentes Jesus, ele é muito corajoso. Parabéns, amigo. Obrigado. Que coisa bonita. Um casamento como de vocês. Não se espante nunca com o que o psicopata é capaz de fazer. É aquilo que a Ana Beatriz Barbosa diz muito bem. Ele distrai você com gestos atraentes, voz suave, traquejo verbal, excesso de bajulação, características, artifícios característicos de um psicopata para esconder as suas verdadeiras intenções. É, doutor, e o que mais me impressiona é esse exibicionismo deles. Essa necessidade de brincar com as pessoas atingidas, sabe? Eles gostam dessa sensação de poder. Eles saboreiam essa sensação de poder. São lindos, né? São. Amigo, vem escutar essa que o Daniel está contando. Com licença. Com licença. Olá, meninas. Oi, Ivone. Ivone. Gabi, manda. Você está especialmente bonita hoje, hein, Noura? Acabei de falar isso pra ela. Está feliz? Parabéns, Melissa. Obrigada. Nossa, hein? Gostou? São lindos? Não, são. São. Fascinantes. Fascantes. Aonde é que você comprou? Eu não comprei, ganhei. De um admirador. Uau. Hum. Que competência, não é? Não, nada. Até fiquei constrangida, mas... Eu não estou acostumada a receber presentes assim. Mas ele insistiu tanto. Ficava indelicado e recusado. Melissa, um milionário. Nem tanto. Médico como eu. Era joia de família. Que incrível, com um design tão moderno assim. Pelo menos foi o que ele disse. Meninas, só um instantinho. Sheila! Sheila, 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 Sheila. Mas não pode ter sido uma joia igual que o senhor Ramiro comprou para a senhora, dona Melissa? Não pode, Sheila, não pode. A joia era exclusiva. Só tinha uma. Eu fui na loja. Verifiquei o preço. É uma joia exclusiva. Só tinha uma. Aquela minha joia maravilhosa. Mulherzinha. Fingiram ser amiga da senhora, dona Melissa. Sadia, piranha, vaca! Não vaca não, que as vacas são sagradas. Mas eu vou torcer o pescoço daquela piranha. Sheila, Sheila, eu estou sentindo. O que foi, dona Melissa? Eu estou saindo de mim. Eu não, pelo amor de Deus. Eu sinto que eu estou saindo de mim. Não sinto, não, Melissa. Eu não posso controlar, eu não posso perder o controle. Meu Deus do céu, eu não posso fazer alguma coisa, Sheila, que eu estou perdendo o controle de mim mesma. Dona Melissa, a senhora quer que eu ligue para a dona Daisy? Ela canta o monto para a senhora, a senhora vai ficar calminha. Não, não, não. Liga ali, está gravado ali no som. Respira, Melissa. Respira até três. Não, não, até cento e oito. Então se controla. Eu vou chutar para bem longe essa piranha. Isso. Não vou? Chuta para bem longe essa piranha. Para bem longe. Já detonei as outras. Várias piranhas. Várias piranhas. Eu não me chamo, Melissa, que adora você me chutar para bem longe essa piranha. Fica calmo, dona Melissa, por favor. Respira comigo. Oh, namashivaya. Isso, mais alto. Oh, namashivaya. Ai, mais alto. Chega, mais alto. Oh, namashivaya. Oh, namashivaya. Oh, namashivaya.